Assim como a corça Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Assim como a corça Enseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Faz chover, Senhor Jesus Dá uma chuva neste lugar Com Teu rio, Senhor Jesus E luta o meu coração Faz chover, Senhor Jesus Não há chuva neste lugar Com Teu rio, Senhor Jesus E luta o meu coração Assim como a corça Enseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Assim como a corça Assim como a corça Enseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu e Deus meu